Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do quinto ano do Colégio Emanous. E quinto ano, tudo bem? Bom, então nós vamos para fazer a correção nessa videoaula. Antes de iniciar a correção, vou dar os parabéns para o Renato. Mandou essa última atividade sobre o formato do planeta Terra, a composição, a parte de dentro. Aí, no caso, a atividade pedia para mostrar como que era o planeta Terra nos seus primórdios, essa imensa bola de fogo que ele conseguiu representar muito bem, né? E depois, como a Terra é atualmente, né? Ao longo da sua evolução. Então, aí, ele fez um recorte aí para representar as cores mais escuras, né? Porque é quente dentro do planeta Terra, né? Então, muito bom. Parabéns aí, Renato. Gostei de ver, tá? Muito bom a ilustração. Sim, muito bom. Uma outra questão, pessoal, tá? O pai da Júlia, né? Percebeu, né? Que nós estamos acompanhando aí as videoaulas, muito legal. E compartilhou com a gente este aplicativo, pessoal. É um aplicativo que dá para a gente baixar no smartphone, tá? Mas dá para baixar também em alguns computadores, alguns notebooks. É um programa, um aplicativo muito interessante, pessoal. Muito interessante porque a gente consegue observar os outros astros, tá? Os outros planetas, informações detalhadas, tá? É muito interessante. O aplicativo chama Sky Safari Astronomy, tá? Aí, para quem tem um smartphone mais simples, né? É só ir no Play Store, escrever lá o nome do aplicativo e fazer o download. Ele é um pouquinho pesado, mas é muito bom, muito interessante, viu, pessoal? Vale a pena conferir aí, tá? Olhar as observações, os detalhes. Tem muita imagem legal, muita imagem, muito interessante. Então, muito legal. Valeu, Júlia, tá? Valeu aí pelas dicas. E quem tiver dica também, pessoal, pode ir compartilhando. Ah, Renato, tem um site, tem um vídeo muito interessante, tá? Pode ir compartilhando aí para a gente, para eu enviar para você, né? Quanto mais sites, vídeos interessantes, outros aplicativos também, mais legal, ficou aprendizado, né? Porque, de fato, principalmente astronomia, estudos astros, sistema solar, né? O planeta Terra, São Toro, é um conteúdo muito interessante. Já então, embalando aí, aproveitando a oportunidade, tem o próprio aplicativo da NASA também, pessoal. Ele é em inglês, é um pouquinho difícil de ir acompanhando, tá? Mas, ele é muito fácil de mexer. Então, a gente, ó, vocês podem baixar aí também, tá? Tem muita informação interessante, como, por exemplo, as datas em que houve aí os maiores eventos, em que o homem foi para fora, as maiores expedições, né? Os ônibus espaciais, né? A da Discovery. Então, é muito interessante, pessoal. Para quem gosta, pode baixar aí ambos os aplicativos, estudar, brincar com eles aí, tá? E é muito legal, vale muito a pena. Aí, existe também, olha só, aí é uma primeira sugestão também, pessoal. Existe um vídeo, na realidade, são vários, tá? É comum a gente encontrar no YouTube, da Terra, do Espaço. Eles são vários canais, tá? Aqui, no caso, eu peguei um Space Videos, tá? E eles colocam uma gravação de um satélite, é uma gravação de um satélite mesmo, original. Não, não no momento, não é ao vivo. Mas eles pegam a gravação de um satélite e enviam, fazem um vídeo e enviam para o YouTube, tá? É muito interessante, pessoal. Dá para a gente ver em todas as características da Terra, né? O formato que a gente vem estudando, né? A atmosfera, dá para a gente ver. É muito detalhe interessante, pessoal. Então, podem copiar aí, é só escrever na NASA Livestream, tá? Ou então, procurar por Terra do Espaço, tá? E dá para a gente ver essas gravações. São gravações originais, feitas pelos satélites, né? Que estão em órbita, orbitando o planeta Terra. Não são satélites naturais, né? Porque satélite natural é só a Lua, mas são satélites enviando informações para nós. Então, podem ver aí, ó. Tudo de graça, muito legal. Bora, então. Primeira questão aí, né? Vamos corrigir a página 149. Questão 1. Olha, observando o Sol em diferentes posições do céu, imaginamos que ele é quem está se movimentando. Mas será que mesmo assim? A gente já viu que não, né, pessoal? Isso não ocorre. Quem move é o planeta Terra. Vamos lá para a questão 2. Observe a foto da página anterior. E, para a alternativa A, observando as sombras projetadas na areia da praia, em que posição o Sol se encontra? A gente bota a imagem, né? Temos a pessoa aqui na praia e a imagem projetada para a esquerda, tá? Então, em posição oposta à praia, tá? Se a gente pegar essa mesma orientação, ela está para o leste, né? Está ao leste e indo para o oeste. Mas por que isso acontece? As sombras são consequências de obstáculos que se interrompem ao caminho da luz, interrompendo o seu trajeto. Mas aí, também devemos falar do trajeto natural do Sol, né? Ou seja, dos movimentos da Terra, tá? Os movimentos de rotação e de translação. Por isso que as sombras, né, a luz vai sempre mudando de posição. Ah, sei. Por que dizemos que o movimento do Sol é aparente? É... Porque há uma sensação que é o Sol que está se movendo. Mas não. Quem se move é a Terra. Lembrar sempre disso, pessoal. Tá? A questão 3 era mais para... A gente raciocinar, né? Pensar. Ah, o que a gente já respondeu na última videoaula, né? Será que as formações das sombras poderiam nos ajudar a responder por que existem dias e noites? Né? Para onde vai o Sol quando a noite chega? Ele não vai para lugar nenhum, né? Ele fica lá estagnado, né, pessoal? A gente já entendeu aí os movimentos de rotação e translação. E através deles, aí, é que se formam os dias, as noites e os anos. Tá? Um movimento de rotação formando os dias e as noites, né? Durante 24 horas e o de translação compondo aí os anos. Tudo bem? A correção do desafio, né, sobre o movimento de rotação. Pessoal, muito óbvio, né? Isso daí foi fácil, né? Se a gente ir indo e eliminando, vejam só. A questão de pedido é sobre o movimento de rotação, né? Então, vejam bem. A D. Formas rochas vulcânicas. O que tem a ver rocha vulcânica com o movimento de rotação? Então, já corta. Nada a ver, né? Alternativa D. Muito errada. C. É responsável pela alternância entre os anos? Não, também não. A gente está falando do movimento de rotação. Não é um movimento de translação. Tá? A D. Tem a duração de aproximadamente 365 horas. 365 horas. Errado também, né? Aí, parece que ele estava dando a entender a alternativa de ano, né? 365 dias. Mas aí está ligado ao movimento de translação. Não ao movimento de rotação. Tá bom? A A consiste na volta que a Terra está em torno do seu próprio eixo e de si mesma. Tá? Correto. Fechou o movimento de rotação. Alternativa correta A. Quais são as estações do ano? Dois. Simples demais, né? Vimos aí, temos verão, outono, inverno, primavera. São as quatro estações do ano que vão se formando de acordo com o movimento rotacional, né? E o movimento de translação. Então, vão ter momentos em que algumas partes do planeta Terra vão estar expostas a maior luz solar. É o que a gente chama de verão, né? Então, temos aqui, olha só. É esse lado, verão. E o outro lado, né? O inverno, né? É isso. Um sempre o oposto do outro, tá? Então, essa parte aqui vai estar no inverno e essa daqui no verão. Mesma coisa para o outono e primavera, né? Vai ser sempre o oposto do outro. O outono, na outra ponta, no caso, ao longo do ano, né? Será a primavera. Questão 3. Quando o verão começa, aí, pessoal, poderíamos colocar no nosso hemisfério mesmo, tá? Porque ele varia de acordo com o hemisfério. Hemisfério norte e sul. Então, temos que o verão se emicia 22 de dezembro a 22 de março. A 20 de março. Período caracterizado com muita chuva, né? Chuva intensa, calor intensa. Não é à toa que sempre no fim do ano e janeiro tem aqueles desastres por causa das chuvas, né? Temos, então, o outono, 20 de março a 21 de junho. Depois do inverno, período um pouquinho mais frio. Dura até 23 de setembro. Iniciando a primavera, tá? Período em que as flores vão se abrir, tá? Até 22 de dezembro. E vai iniciar aí o verão. Então, estamos na primavera, né? E daqui uns dias aí já chega o verão. Questão 7. Explica o movimento de rotação. A 8. Explica o movimento de translação. Rotação e translação são os dois principais mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Junto, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera e na mitosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos dias e das noites. Resposta completa, muito simples. Poderíamos dizer também, né? Simplesmente, ou rotação e translação são movimentos que a Terra faz. Simples assim. Mas a resposta completa, né? Mais detalhada, fica melhor pra gente entender. 9. Por que esses movimentos são importantes? Pessoal, como a gente já detalhou, né? São eles que vão regular a noite e o dia. E a noite e o dia, né? Interferem diretamente no nosso cotidiano e de todos os outros seres livres. Então, eles regulam a noite e o dia. E por sua vez, nós temos que ter um momento de descanso, um momento de atividade, tá? Se a gente troca o dia ou pela noite, isso vai afetar diretamente na nossa saúde. Então, esses movimentos são importantes porque eles formam justamente os dias e as noites. E nós estamos aí, ó, centenas de anos, centenas de anos habituados a essa rotina de dia à noite, dia à noite. De dia, as atividades, às noites, o nosso descanso. Questão 10 e 11, sobre os eclipses, né? Mais uma curiosidade também, né, pessoal? O eclipse, ele pode acontecer em duas formas, né? O eclipse lunar e o eclipse solar. Lunar, simplesmente, quando a Terra está entre o Sol e a Lua, tá? Ou seja, alinhou, né? Nós conseguimos enxergar as bordazinhas da Lua, tá? Ou seja, a sombra projetando lá na Lua. É chamado de eclipse lunar. A sombra da Terra projetando lá na Lua. E o eclipse solar, né? Nós vemos a Lua, né? E o Sol atrás dela lá, iluminando toda a Lua. Eclipse solar, beleza? Quando os três se alinham, a Lua no centro, Sol-Ar. Quando os três se alinham, a Terra no centro, eclipse lunar. Tranquilo demais, né? Aí, mais umas imagens, né? Mostrando aí. Então, são vários nomes, né? Para detalhar aí esses movimentos, tá? São... é um evento que acontece assim. É muito rápido. Não demora muito tempo. Porque a Terra e a Lua estão em constante movimento, né? A Terra está girando agora, nesse exato momento. O tempo está passando, né? Então, ele é muito rápido. Não demora, assim, muito tempo. Então, é muito bonito observar. O lunar e o solar. Pessoal, fechamos, então, a nossa correção. Tudo bem? Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre. Juntos, no caminho certo. E lembre-se sempre. E lembre-se sempre. Legenda Adriana Zanotto